How you doing, fãs de Friends? A convite da Get Your Guide, eu fui conhecer a The Friends Experience em Nova York e foi fantástico. Logo quando você chega, você já vê esse cenário da abertura, né? E a Get Your Guide é a melhor plataforma pra quem quer comprar passeios e experiências na cidade que você vai viajar. Afinal, tem experiências que só a Get Your Guide te proporciona. Elas são elaboradas por especialistas locais e com amplo conhecimento do que tem de melhor na cidade que você vai visitar. A The Friends Experience tem objetos exclusivos utilizados na série e vários cenários interativos pra você tirar muitas fotos, como o quartinho do Huggsy, o sofá que o Ross não para de gritar PIVOT, a capela de Las Vegas onde o Ross e o Rachel se casam e, claro, os apartamentos. E olha essa escadinha com a letra da abertura, que da hora. Você pode espetar o vizinho pelado, sentar na cozinha super limpa da Mônica, ir fazer uma visita pro Chandler e pro Joey e, rapaz, a poltrona deles é confortável mesmo, viu? E ao final do passeio, você ainda confere curiosidades, estatísticas e dados sobre a série e finaliza no Central Perk de verdade, onde você pode tirar fotos e tomar seu café. E o café é aberto até pra quem vem da rua, então você pode tomar seu cafezinho novaiorquino todo dia e se sentir parte do grupo de amigos mais queridos do mundo. Então, obrigado aí ao time do Get Your Guide por me proporcionar essa experiência incrível. A Get Your Guide é sempre minha primeira opção quando o assunto é turistar e conhecer cidades novas, porque eles possuem pacotes com acessos que nenhum outro portal consegue, fura filas nas principais atrações turísticas pelo mundo e tem um site muito intuitivo, além de permitir o pagamento em reais. Então, eu recomendo demais, confere já o site deles, link na bio.